Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavier Tech E aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre promoções Faz um tempo que eu não faço vídeo sobre promoções aí Desde a última que teve do AliExpress, que foi muito boa E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre as melhores coisas que estão acontecendo ali no AliExpress Sobre os melhores produtos em relação a PC Alguma coisa que você pode estar fazendo aquele upgrade nesse feriadão, sexta-feira aí Você pode estar procurando E no caso eu vou mostrar pra você as melhores ofertas, né? Tem cupom de vendedor, também tem algumas desconto em moedas, super ofertas, etc Então tem muita coisa rodando Lembrando, o grupo de promoções vai estar embaixo Telegram, WhatsApp e Discord Também tem um grupo de promoções gerais Onde você não vai encontrar somente coisa pra PC Mas também smartphones, roupas, coisa pra sua cozinha Tudo que você imaginar vai ter de tudo, tá? Então bora começar mais um videozão Bom pessoal, começamos aqui sobre as ofertas, né? Do dia atualizadas às 4 horas da manhã Então aqui a gente tem, né? A página de super ofertas Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês Que é até 50% off Fala Express Atualiza, todos os dias às 4 da manhã Eu envio pra vocês, beleza? E começando aqui com a X5600XT da Mongo Tá saindo hoje por R$432,00 Porém, tava até um determinado horário, né? Depois subiu o preço de novo Essas placas assim, né? Que geralmente são de loja de factório Ou cuts living Fica num determinado preço Por um certo horário E depois sobe, tá? Então provavelmente vai descer de novo nesse valor Agora atualmente se for comprar Tá na faixa de R$530,00 E antes tava R$432,00 Então você pode aguardar pra tentar pegar nesse preço de novo, tá? Memória RAM Asgard T3 Dois pente de 8GB 3.600MHz Saindo por R$117,00 Atualizando 16GB de memória RAM Ryzen 5 500 por R$371,00 Tão no excelente preço também Cupom de vendedor mais moedas Encontramos o Ryzen 5 5600 por R$535,00 Um preço muito bom O Ryzen 5600G, né? Que tem gráfico integrado por R$543,00 Ryzen 7500G Que também tem gráfico integrado por R$788,00 Um excelente preço com cupom de vendedor Encontramos aqui o Ryzen 7 5700X Com desconto em moedas Mais cupom de vendedor por R$792,00 Também tem o Ryzen 5 4 500 Saindo num excelente preço de R$275,00, galera Ryzen 5 4 500 está no preço muito bom No dia de hoje é o que eu recomendaria Você tá pegando Caso você esteja montando um PC Custo-benefício com Ryzen O Ryzen 4 500 está no preço excelente No dia de hoje, tá? E caso você queira combate Tem também aqui a placa-mãe B450M da MaxSan saindo por R$284,00 Com desconto em moedas, pessoal Encontramos aqui também Um SSD da Kingspec De 512GB por R$101,00 E de 1TB por R$171,00 Tá? Um preço muito bom Lembrando que a leitura de 3.500MB por segundo Também está no excelente preço S6600 aqui Da ASRock Diretamente do Brasil Com 2 anos de garantia por R$1.199 No excelente preço pela terabyte Braço articulado para microfone por R$38,00 Também é direto do Brasil, tá, pessoal? Monitor IPS 3,5 polegadas Para monitoramento de temperatura Por R$70,00 Um preço muito bom Fonte da GameMax GP650 Direto do Brasil Sem taxa Tem teste da Teclive Por R$234,00 Um preço muito bom também Encontramos aqui A pasta térmica TS Code 10,5W Eu tenho essa pasta térmica A Implastec Mandou para me testar Um excelente pasta térmica Recomendo Tá no preço muito bom Hoje saindo por R$41,00 Vem um kit muito bonitinho aí De limpeza Vem a pazinha para aplicação Então tá no preço muito bom mesmo Beleza? Teclado mecânico Links aí Porque tem dois anúncios Que tem estoque dela No Brasil Pela Veneda Também tem um grupo De promoções gerais Que eu comentei com vocês Então se você quiser Entrar o link Vai estar aí embaixo A X500XT Da MLSS Encontramos aqui Por último Um monitor portátil Ultra fino De 11,6 polegadas Por R$153,00 Tá no preço Excelente galera Para quem quer utilizar Com o chat Para quem vai utilizar Como auxílio Para alguma coisa Ou até mesmo Transformar o seu videogame Console Como console portátil É uma ótima opção Uma telinha aí De 11,6 polegadas Para você levar Para qualquer canto Tá no preço muito bom Então Essas promoções De forma resumida É um vídeo mais rápido Tá pessoal Até porque eu tenho Que fazer teste Do Starfield Diretamente Nenhum outro PC Aqui com a X500XT Então vai ter teste Do Starfield Com outras configurações E também Fiquem atentos Que vai ter Unboxing review Do S21 Da Samsung Galera Outro smartphone Que eu peguei Para a gente estar fazendo Vídeo insanamente insano Beleza? Então Caso você queira Garantir promoções Smartphones etc Grupo de ofertas gerais E caso você queira Coisas relacionadas A setup Para o seu PC Né? Hardware em si É o grupo Padrão Chave RT Que aí vai estar Embaixo Tudo na descrição Beleza? Tanto todos esses anúncios Aí Com os cupons Tudo certinho Vai te levar Para o link Do Telegram Já vai mostrar Para você O que você tem Que utilizar De cupom Qual é o desconto Etc O link Para a compra Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o like Valeu Nós falou E fui Tamo junto Até ou E aí Legenda por Sônia Ruberti